Imagina aí você tá dentro de um transporte público lendo aquele livrinho com aquele fonezinho no ouvido quando de repente acontece uma cena como essa, galera. Tipo aí um exemplo aí, dois cadeirantes aí discutindo e um dando a rasteira no outro aí, galera. Coisa incrível de se ver. Galera, eu trouxe aqui as melhores tretas pra gente curtir junto aqui no canal Sou Curioso, tá certo? Lembrando, galera, que não vale rir da desgraça dos outros, tá certo? Se você rir, você vai se encontrar diretamente com um capiroto, tá certo? Deixem o like aqui nesse vídeo, se inscreve no nosso canal e também deixe o seu comentário sobre toda essa situação que acontece dentro dos transportes públicos. Carinha, você tá louco pra levar uma mesmo? Levar o quê? E você? Seu bosta. Oita! Não! Puta, você vai me pagar. Para! Para, graças a Deus. Para! 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 Eu tenho um problema para acertar. Por que eu tenho para acertar? Por que eu tenho para acertar? Por que eu tenho para acertar? Por que? Eu tenho para acertar por que? Mas, ele fala rapaz. Mas, rapaz! Eu te conheço, eu sei quem você é! Tu é um animal rapaz, tu não é gente não. Não, eu não acerto com você. Você é animal. Animal melhor que você. Entendeu? Se você quer acertar a conta comigo, vamos descer lá fora. Não, eu acerto com você. Eu acerto aqui mesmo. Porque eu sou homem, você é verta. Mas eu acerto aqui mesmo. Entendeu? Acerta. Acerta. Puxa essa arvore. Respeita os outros, ô. É maluco! É maluco! Vai gritar com os 12 por quê também? Vai gritar com os 12 por quê também? Dá pra respeitar Mas qualquer fita... Oooo, é seu pai? É sua mãe? É seu topo? Ô maluco! Que saco! Deixa os dois, meu dedo tem que ser fita maluco! É, deixa os dois, deixa os dois Qualquer fita Vamos dar os dois então? Vamos dar os dois? Vamos dar os dois então? Vamos dar os dois para que você não funcionem? Vamos dar dois? Então deixa os caras malando Não dá os caras malando não, parceiro Você tá mais malando por quê? Deixa os dois conseguir resolver lá, pra real Por que você tá gritando pro maluco aí? Você tá gritando pro maluco aí? Aquele é choque também não, filho? Tá batendo também? Tá pra lá? Você mesmo. Aquele é choque não, filho. Chamei o segura, sai. Tá certinho. Arromba é você, pra você bater. Tá rindo, né? Cês tão rindo, né? Você pode ir nessa casa se eleva. Você pode ir pra morrer. Você tá falando que eu tô morrendo. Que isso, gente? Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Para! Que isso, gente? Para! Para! Vem, vem, velho. Vem, eu tô te... Eu aposto... Depende, é dois homens aí, ó. É dois homens, deixa aí. Oi! Vem! Tô aqui. Também tô. Tô! 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 Próxima estação, Patriarca. Desembarque pelo lado esquerdo do trem. Então, menina, juro, uma rua exame essa sombra até, então... Então dá e vai querer levar! Não tend to! Pra falar e mais bom é ser que seu rumo, seu juro! Eu também! Eu acho que eu tenho medo nas caras irmãs! Mas eu não sei o que o ryzo... ... O que? O que é isso? E se for mais virgada? É isso aí? Não vai sentar lá. O quê? Você não vai sentar lá. eu não vou senti... Se eu sento onde quiser, se eu nem te conheço, você pode ser. Tá aí por que essa posição de enxergar esse tipo? Também dia-dia. E você? E aí? Quando a gente trabalha secado, tem que conseguir empurrar a boca dessa. Tá, o tempo acabou? Vai buscar nós? Vai? É? Você não vai. Não pode ver o pai não, filha, não. Isso é um bom trabalho. Tem que chamar o segurança, tá? Tem que chamar o segurança. Ah, caralho. Tem que dar uma segurança. Falou? Não pode ver o pai não. Não, tem que chamar o segurança. Vai falar em casa pra segurar, você não sabe. Não te conheço, ó. Para aí, ó. Vamos ver, meu irmão. Vai, vai. Vai lá, vai lá. Vai lá, não. Vai lá, não. Não sou de lá. Esse aqui ele tá bem louco. Vai. Vai lá. Não, vai lá. É que tu tá escrito. Tá aqui. Você não passou, não. Eu sei por quê. Senta lá, meu dos. Vai, vai. Senta lá, já. Jão. Você é perturbado? Jão? Eu sou Jão? Você é um Jão? Você é um Jão? Jão do caralho você Jão você rapaz Você é um Jão do caralho Jão você rapaz Conta a bola você rapaz O que é Jão aqui rapaz Vem ô O que é rapaz? É isso mesmo meu truco O que? Isso é o que? É isso mesmo Jão O que? Você é um Jão do caralho Tá muito louco Tá muito louco Presta atenção Se enxerga rapaz Se enxerga Se enxerga meu truco Você é você rapaz Se enxerga meu truco Você é você rapaz Se enxerga meu truco Se enxerga meu truco Você é o seu Jão Paralho você é o seu Jão meu truco Chão Você é o Jão Você é o Jão Você é o Jão Tem certeza cara Mas se toma nas cuscos Você não é roubado, mas se toma a culpa, seu pai.